Música Pela larga, senhor presidente Com a palavra, Luiz Foi muito bem lembrado aí, que é tradição, né? Essa corrida dos pais, eu também fui muito cobrado aí Pelos atletas, que é muito próximo da gente Fica danado E aproveitar esse gancho É que a tradição do município Ela não pode cair A gente pode deixar, eu venho a lembrar Que 30 dias, porque esses dias A gente estava falando aqui, como você falou O negócio do lixo Que tem que planejar, o planejamento é tudo A gente tem que dar Mais oportunidade aqui Melhorar também as festas locais Está vindo aí a festa Administrator que ela tem no calendário Já do município A gente precisa planejar Para que aconteça melhor A gente dá É uma festa nossa Você sabe que até as dúvidas Sertanejo aqui do município Sempre pede para apresentar Que tenha um palquinho para eles Então vem deixar aqui a minha solicitação Que seja planejado Que é muito falado Ah, mas vocês têm que falar Mas agora eu venho falando antes Que planeje, que faça reuniões antes Que vê da onde que sai Porque a gente aqui Nós realmente Nos últimos quatro anos A gente foi parceiro O Ariel aqui sabe disso Então a gente é parceiro Para ajudar a fazer a festa Então a gente tem que lembrar Igual o Júnior aqui Teve uma representação forte Aqui junto à Imater Nessa festa do produtor rural Foi muito bem feito E a gente vê a satisfação De cada um De estar junto De ser lembrado no seu dia Então o dia do extrator Para mim que fiquei 22 anos Na mineração Eu queria que nós Fizesse uma festa A altura do numerador Que ainda sustenta 40% A 50% Dessa cidade Muito obrigado Sr. Presidente Unde a gente vê o tempo Que ainda sustenta Ok E aí E aí E aí